Quero lembrar também que nós temos um grupo lá que quer se manifestar, um grupo de mulheres do Cinturão Verde, que está com cartazes. Cartazes importantes que têm dizeres. Eles querem trazer um recado para os vereadores e para essa casa, que a cidade também possa escutá-los. O Bete, deixa eu ler. A Previdência é nossa, ninguém tira da roça. Está difícil de enxergar. Vocês podiam chegar mais para frente? Porque está tão difícil de... Quem sabe pode até mostrar para os vereadores, passar aqui dentro, mostrar para nós. Vocês querem trazer um recado para os vereadores, eu acho importante que eles possam ler isso. Sobre a votação da Previdência. Vereadores, deixa eu ler minha filha, digam a seus deputados que a aposentadoria fica. Inclusive, vários vereadores vão estar em Brasília essa semana. Olha aí, um recado que eles podem levar ao vivo e à Coisa e Belo Horizonte também. Vamos morrer sem se aposentar. Chique demais. A Previdência é nossa, ninguém tira da roça. Não há reforma da Previdência, não podemos parar, pagar esse pato. E não mexam nos nossos direitos. Eu acho que é... Bem, obrigado por trazer essa comunicação para a Câmara. Os vereadores estão atentos e eles vão pensar no que vocês estão trazendo. E, se possível, levar essa comunicação aos seus deputados. E, se possível, levar essa comunicação aos seus deputados.